Duas profissões absurdas que existem na China e você nem imagina. Se um dia você for pra China e estiver precisando de uma graninha, dá uma olhada nesses empregos que só existem lá. Saco de pancada humano. O estresse é algo muito real na China. E as pessoas lá querem descontar isso de alguma forma. E muitos não se contentam em bater em um saco de pancadas. Eles querem bater em alguém. E essa demanda criou uma profissão. Os sacos de pancadas humanos. Um profissional na área pode ganhar até 2.900 dólares por sessão. Falso executivo. Essa aqui é mais tranquila. Algumas empresas querem mostrar que são mais diversificadas do que realmente são. Então contratam pessoas, geralmente estrangeiros, para se passarem por executivos em reuniões com investidores. Tudo que você precisa fazer é usar um terno, fazer cara de esperto e concordar com tudo que estão dizendo. Fácil, né? Vai se candidatar pra algumas dessas vagas? Conta aqui pra gente e até a próxima!